Não é do seu nenhum, te amo e você deixou Lembra que a gente não começou, da minha língua dando fotos Você é o melhor, que volta a ler como era antes Que eu deixo, que eu deixou Volta a ler como era antes, que eu deixo, que eu deixou